Olá pessoal, bem-vindo ao canal AdilsonCelular Gente, tutorial de hoje eu vou estar mostrando para vocês como resolver esse bug que dá na tela da Samsung Alguns aparelhos que acontecem esse tipo de bug e fica travado aparecendo só o logo E eu vou estar mostrando para vocês como resolver Alguns aparelhos você não vai estar conseguindo resolver da forma que eu vou ensinar aqui Mas a maioria dos aparelhos aí você pode estar conseguindo resolver sem PC e sem instalar ROM Basicamente você precisa desligar seu aparelho, esse aqui como ele remove a bateria Eu vou retirar a bateria desse aparelho Vou colocar novamente para o aparelho desligar E vou pressionar o botão Power, o botão Home e volume para cima Para ele entrar no modo de RAD Vamos pressionar ao mesmo tempo Vai aparecer aqui o O robôzinho do Android E quando aparecer você solta todos os botões Aqui nessa tela você só precisa aguardar que o aparelho automaticamente já vai entrar naquela tela com as letrinhas azul Que é a tela de RAD Pronto, como vocês viram ele entrou sozinho nessa tela E aqui nessa tela você vai fazer a formatação pelos botões Você vai descer até a opção Vou aproximar para mostrar O EPDATE Factor Reset A gente vai fazer o RAD E vai Nessa opção aqui vai confirmar com o botão Power Aqui a gente vai vir em Yes Confirma O aparelho já está fazendo a formatação E agora a gente vai confirmar novamente aqui Ele vai parar nessa tela Reboot Sentinel Vamos confirmar Com o botão Power Vamos confirmar E vamos esperar o aparelho iniciar novamente Lembrando que depois desse procedimento ele demora um pouco mesmo para ligar Você precisa aguardar Porque o aparelho vai iniciar normalmente Alguns né Outros é necessário passar o software Fazer a instalar o sistema novamente Bom pessoal, aqui depois de 10 minutinhos aí Ele voltou nessa tela Então é isso Se o de vocês travar aí na tela da Samsung Faça esse procedimento Que o aparelho vai formatar aí E corrigir algum bobe do sistema Fica a dica para você aí De como resolver esse problema Se você gostou Deixa o seu like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Um abraço E até o próximo vídeo